Quando o Tio Tio e o Tiara Piccolo recomendam um livro, você tem que, no mínimo, ler e, quem sabe, falar um pouquinho sobre ele. E aí, pessoal, aqui é a Carol do Elefanto Literário e hoje eu vim falar sobre este livrinho aqui, só que antes existe todo um contexto pra esse vídeo ter existido. Acontece que eu vou ser tia, uma grande amiga minha, né, vai ter uma filha, e eu decidi que ia dar como educar crianças feministas, esse livrinho aqui, que é o novo livro de Chimamanda, ele nada mais é que uma carta que ela fez pra amiga dela, dando certos conselhos de como educar uma criança feminista. Quando eu entreguei o livro, existiram três pessoas que tiveram a reação que foi a seguinte, olharam o livro e falaram, vixe, e eu fiquei um pouco preocupada, eu achei que eu deveria vir falar sobre esse livro, porque sinto informar, mas se você acredita que os gêneros precisam ser tratados igualmente e ter os mesmos direitos, você já tem um pensamento feminista. Desculpa, mas essa é a realidade. Acima de qualquer coisa, independente de qualquer conceito, eu acho que todo ser humano deveria ler esse livro aí, até porque ele é bem curtinho, e aí aprender um pouquinho mais e tentar aplicar, pra gente ver se a gente tem uma sociedade mais justa. Os 15 conselhos eu trouxe cinco aqui, eu acho que os que me tocaram mais, e o primeiro deles é que papéis de gênero são absurdos, a gente nunca deve proibir ou permitir que alguém ou alguma criança faça algo, pelo simples fato dela ser uma menina ou ela ser uma menina. Outro conselho que ela dá é sobre a importância da leitura, e assim essas crianças podem criar um senso crítico mais fácil, e poder ir atrás de direitos, ou questionar aquilo que elas têm direito. Outra coisa é que elas não precisam mudar para agradar o mundo, elas só sejam elas mesmas que tá tudo certo, não precisam nem mudar fisicamente, ou em termos de princípios, em cima de alguma coisa que é esperada pelo mundo. O penúltimo ponto que eu acho importante é que tem que existir uma conversa com relação a sexo, pra que essas pessoas, esses seres humanos, essas crianças ou adolescentes, consigam se proteger primeiramente, mas principalmente não liguem sexo à vergonha, e consigam falar sobre o assunto abertamente, que a gente possa quebrar esse tabu. E por último, acho que o mais importante, na minha opinião, é que essas pessoas devem entender que nós somos seres humanos, somos diferentes, e essas diferenças elas precisam ser respeitadas, assim como a gente precisa ser respeitado, e a gente precisa entender mais as outras pessoas, e ter empatia, né, em toda aquela conversa. Voltando pro contexto de Outros Jeitos de Usar a Boca, de Rupi Kau, esse livro foi indicado pelas meninas, como eu já falei, de Ujiti Yara, e ele é um livro de poesias feministas, basicamente. Assim, resumidamente, ele é trazido em quatro partes, a dor, o amor, a ruptura e a cura, e por mais que essa pessoinha pareça ser uma senhorinha, porque ela fala muito bem, ela é mais nova que eu, eu fico um pouco mal com essa informação, mas, enfim, ela fala muito sobre relacionamento possível, ela fala muito sobre amor, de todas as formas, seja amor entre pessoas, ou seja amor com você mesmo, fala de maternidade, fala de paternidade, fala, acima de tudo, sobre respeito entre as pessoas, né, nas entrelinhas a gente consegue ver muito disso em todos os textos dela. No geral, são textos bem curtinhos, uma ou duas frases, ou quatro frases ali, e eles conseguem trazer uma sutileza muito grande, e muita informação ali, pra gente refletir um pouco sobre tudo isso. Eu nunca tinha parado pra ler poesia, eu sempre fui daquelas que falavam, ah, eu não gosto de poesia. Não é que eu goste, eu gosto exatamente, mas eu abri um pouco mais a minha cabeça, e o que eu achei mais interessante foi que, apesar de, por exemplo, eu não ter passado por um relacionamento abusivo, eu conheço pessoas que já passaram, conheço pessoas que passam, e eu consegui me identificar, e consegui ver outras mulheres aqui também, de acordo com a minha vivência e a minha experiência. Então, acho que cada pessoa vai ter um apego ali especial, com cada texto que é tratado aqui nesse livro. Eu fiz algumas, muitas marcações, e eu me vi, assim, como um ser humano, lendo esses textos. Acho que outras pessoas deveriam ler, independente de gênero, e principalmente eu me vi como mulher. Eu ia ler alguns textos aqui, curtinhos, mas eu decidi escolher apenas um, que acho que meio que resume tudo que me transmitiu, e que eu acho interessante no livro. Acima de tudo, ame, como se fosse a única coisa que você sabe fazer. No fim do dia, tudo não significa nada. Esta página, onde você está, seu diploma, seu emprego, o dinheiro, nada importa, exceto o amor e a conexão entre as pessoas. Quem você amou, e com que profundidade você amou, como você tocou as pessoas, a sua vida, e quanto você se doou a elas. As coisas são muito bonitas, e mais uma vez, isso vale para os dois livros, eu acho que os seres humanos, de uma maneira geral, deveriam lê-los, até porque são livros curtinhos, e passam uma mensagem muito legal, assim, tem muita, muita, muita informação, das entrelinhas, e pode gerar uma reflexão, e uma discussão, muito bacana. Lembrando que, se você se interessou, ou se você se interessa, por esse tipo de contexto, de história, ou de tema, eu vou deixar os links, de compra aqui embaixo, aí vocês podem conhecer, e tirar suas próprias conclusões. Lembrando que, está rolando o projeto Lendo S, que começou sábado, agora dia 15, então se você tem, este livrinho aqui, já acompanha a gente, nas redes sociais, então pega ele na sua estante, e vê ele junto com a gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, seguir a gente, em todas as redes sociais, além de se inscrever, e acompanhar, tudo que acontece aqui, no Elefão do Taralho. Valeu! Se não é inscrito ainda, se inscreva. Como é que tu lembra, o que tu falou? Não lembro mais o que eu falei. Like, se inscreve, compartilha e... Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like.